Canadá e Estados Unidos anunciaram neste domingo um novo acordo comercial trilateral junto com o México, depois de meses de negociações, que vai substituir o Tratado de Livre Comércio para a América do Norte, o NAFTA. O acordo foi anunciado em um comunicado conjunto pelo representante de comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e pela ministra canadense das Relações Exteriores, Christian Freeland. O pacto vai fortalecer a classe média e vai criar empregos e novas oportunidades para cerca de 500 milhões de pessoas, de acordo com o anúncio. Lighthizer e Freeland asseguraram que desejam aprofundar mais os laços econômicos de seus países quando o acordo entrar em vigor. O NAFTA, em vigor desde 1994 entre México, Canadá e Estados Unidos, engloba um trilhão de dólares anuais em intercâmbios entre os três países, mas foi submetido a um processo de renovação durante meses após a chegada de Donald Trump à Casa Branca. Segundo Trump, o NAFTA é um desastre. No final de agosto, Estados Unidos e México fecharam um acordo bilateral preliminar, mas faltava incorporação no Canadá. Em um post no Twitter, Trump chamou o acordo de maravilhoso e ótimo para os três países e afirmou que a nova aliança comercial vai ser renomeada para o SMCA.